Música Aqui parece que é meia sombra, né? Se bem que ela é bem resistente É Museu Botânico Gente, esse lugar é muito maravilhoso Música 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 Ela é muito linda, né? Alguém lembra que eu fiz um trabalho com ela? Música 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 A gente ta tentando chegar aqui, viu gente? Música Música Aqui, ó, 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 mano, que coisa linda, mano, que coisa linda. É psilosságua aqui. Sementes! Nossa, sementes nas palmeiras. Mano, olha o que... Parece asa de libélula, mas não é semente. Não dá nem para filmar direito, gente. Gente, dá para ir lá. É de gravar. Ela quer no sol. Se ela está fazendo a sombra... Será? Ela quer a bactéria do chão. É de gravar. 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 É de gravar.